Você vai me ver, você vai sorrir, você vai vencer O meu dia vai nascer pra você e pra mim Depende de aceitar Jesus no viver É hora de beber da fonte da vida Você virá quem Jesus existe pela alegria Eu, em teu coração Então já não é uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o teu companheiro Se eu existir, você vai viver Você vai vencer Não, não, não há batalha perdida Com isso Ele é um triunfo Não é uma espelha, não há batalha perdida